E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza galera? A gente está aqui com mais um vídeo de algo em status de defense, é, é, galerinha Finalmente atualizou Star Pass e apareceu Yuzuki Shibazaki, é, galerinha Um novo personagem 6-3 que já vamos estar pegando rapidão, rapidão Aí pra estar mostrando uma showcase aqui pra vocês E todos os códigos ativos aí que esteja funcionando perfeitamente, beleza? Então já vamos deixar o like, compartilhar, vamos ver se o Yuzuki Shibazaki é bom Vamos compartilhar, ativar o sininho pra mais vídeos de algo em status de defense Já trouxe várias dicas de como conseguir muito Star Dirt, muito Star Dirt mesmo Já sabe, até esperando a atualização de Natal, atualização, o evento de Natal Alguma coisa que o jogo ganhe muitos, muitos, muitos players, né? Vamos dizer, dicas de passagem Então, cápsula fantasma, vamos clicar aqui Já vamos ganhar aí, ó, Yuzuki Shibazaki Vamos lá, ô louco bicho, que personagem 6-3 top, gente Na próxima, na próxima daqui a 140 horas vai vir o que? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se vem alguma personagem Vem cápsula, fantasma, até o 40 Vem, ô, dos 50, olha Dos 50 vai até os 60 Deixa eu ver se tem alguma coisa boa Não, não, provavelmente não vai ter mais nada bom Só vai vir no, é, no TIE 60 Que aí vai demorar um pouco, né? Beleza, gente, já vamos clicar aqui no inventário Esse aqui é o deck e é muito bom aqui Mas vamos tirar aqui esse personagem aqui Deus do céu, depois a gente coloca Vamos simplesmente colocar aqui agora recente E vamos pegar Yuzuki Shibazaki Equipar Já vamos, além de equipar, vamos clicar selecionar XP Max Pronto, alimentação máxima Já vamos colocar esse personagem, beleza? No máximo Ele dá damage 2,99k 2,99k de início Para colocar ele, vamos clicar aqui Vamos, deixa eu ver Ele é 400 É um personagem Burn Então, terra Vamos aqui rapidão no modo Infinite Mode, gente Vamos aqui no modo Infinite Mode Porque no modo Infinite Mode Isso exclusivamente vai ajudar demais, beleza? Vamos colocar aqui Ele é 400 para, pô, será que é bom para Story Mode, para Infinite Mode Para Rages Vamos ver Diga de passagem que dizem Vamos clicar em regular Vamos começar Vamos passar os códigos, né? Ó, eu ganhei muito XP de 6 estrelas Ganhei Stardust E ganhei gemas Ganhei coins Ganhei muitas coisas Então, é bom vocês focar em formar Eu estou leve 75 Vou focar até o T100, né? É muito fácil Já trouxe dicas de como conseguir o Star Pass rápido De como evoluir o Star Pass Mas sem mais enrolações Sem mais delongas Já vamos fazer a showcase Vamos clicar em configurações Vamos aqui rapidão Colocar no normal Vamos clicar em configurações Vamos clicar no efeito de ataque Repetição automático Negociação Repetição Soltar gráficos Efeito de ataque alto Pronto Colocou o personagem De Uzuki Shibazaki Ele já está dando Um damage de 2,99k Ele é Burner Segundo por ataque 4 E range é 50 O range dele já é muito bom Nesse personagem aí Para dar o segundo pre-grade Vamos ver Deixa eu ver esse personagem aqui Galerinha Vamos tirar uma print aqui Para fazer Vamos ver aqui Deixa eu ver galerinha Deixa eu ver aqui Desacelera está passando Mas não quer dizer nada, né gente? Por enquanto, por incrível que pareça Vamos aumentar a velocidade de jogo Pronto Vamos colocar aqui O Spindle Ego, né? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Mark Drummond Deixa eu ver aqui Deixa eu ver que personagem Por que não está passando socorro? Ah, está bugado Entendi Aqui, gente Tem que focar aqui Olha o personagem É muito um ataque Muito rápido É como eu digo, gente Obviamente De primeiro De início, né? Como eu estou dizendo Para vocês, ó Ele é Burner Segundo por ataque Quatro Vamos colocar também A Idol Aqui Para formar também Junto, né? Porque aqui Formando os dois juntos Isso ajudaria demais Pronto Desacelerar pode passar Depois eu foco em colocar Qualquer personagem Tipo o Mikasa, né? O Mikasa E aí Opa Já vamos colocar aqui E aí é muito mais fácil, né? É Ver Rapidamente O que vai acontecer Então Vamos lá, gente Vamos lá, galerinha Vamos lá, vamos aumentar O Damage Ok Opa Pronto Já vamos aumentar Para o segundo Ok Então Da Damage De Eu não No primeiro pre-grade No primeiro pre-grade Da Damage De 27.8k De 2,99 Foi para É 27.8k Segundo por ataque Quatro O range é 50 O range Está fenomenal Clicar o pre-grade O pre-grade E pronto Aqui Para dar o próximo pre-grade Melhorar Ele vai No caso Necessariamente Ele vai De 27.8k 27.8k Para 75.8k Então Isso vai aumentar Demais, galerinha Então Isso é Fenomenal Isso é Espetacular Mesmo É muito Não é muito caro Para quem usa Por exemplo Para quem faz Eu só vou Colocar esse personagem Aqui Pronto Aqui ele consegue Pronto É Para o raid Para a story mode Isso vai ajudar Demais Esse personagem É bom focar Nesses personagens Pronto 18 Vamos dar o pre-grade 2 O pre-grade 2 Dá mesmo 75.8k Segundo por ataque 4 O range 50 Aqui no pre-grade 3 Está vendo A atualização 3 No caso Ele não está dando ainda Não está dando Simplesmente Vamos só focar aqui Primeiro E aqui E aqui galera Por que Ó Porque assim Ó Mais um O pre-grade Mais um O pre-grade Mais um O pre-grade Porque assim gente Ele No caso Vai diminuir A cobertura de ataque No caso O range O modo range 4,6 7 segundos de ataque Enquanto eu vou formando Enquanto eu vou dar O pre-grade Dizinha aqui No spindle ego Eu vou trazer os códigos Beleza Por incrível que pareça Ele atualizou Starpass Mas não trouxe Aí Nenhum Código novo Então vamos só Estar trazendo Esse código aqui Neewy Starpass 69 Então Por incrível Que pareça Galera Mais uma vez O jogo Só atualizou Starpass Está perdendo muitos Plays Ele está focado Em outros jogos Parece Mas é isso gente Vamos dar um Pre-grade aqui Já está Damos 260k 7 segundos Por ataque E range 50 O alcance O alcance Agora vai de 50 Para 100 Só que é 900 Então Para Vamos dizer Gente Por exemplo Para Story mode E Infinite mode Infinite mode não Mas para story mode E raid É muito bom Então esse personagem É muito bom Como eu falei Para vocês Muito bom mesmo Tem que focar mesmo Porque esse personagem Ele é Bird Terra Ele é um personagem Ele já coloca um nome Tão diferenciado Só é a Jack Ele é Flamin Implosão Então deixa eu ver aqui Se já dá para me clicar Ok Pronto Já está dando aqui Vamos aumentar aqui Meu personagem Aqui pronto Vamos aumentar mais Um pre-grade Pronto Porque aqui É 900k Gente Então Vamos colocar o código De novo Neostar Pass O código é Neostar Pass 69 Não vamos colocar Não Já coloquei para vocês Senão vocês vão ficar Muito Para mandar um Pre-grade Aqui Pronto Aqui Ok Já foi Vamos lá O Mikasa É muito bom Gente O Mikasa É um personagem Muito bom 75 Pronto O Mikasa É um personagem Muito bom Por que Porque ele é muito bom Para Air Story Mode Para Wade E eu trago Muitas coisas incríveis Tipo isso aqui Gente Se eu colocar Esse personagem Aqui Os Eus Nossa senhora Mas como eu falei Vamos dar mais um pre-grade Vamos colocar no max Pre-grade máximo E aqui Está tendo Mais uma habilidade especial Flame Implosion Aqui Só que Neste momento eu volto com vocês Para conseguir Colocar ele no Level 9 É colocar no Pre-grade 4 Porque Pre-grade 4 Pre-presa de 2 Aqui Porque no caso Para o pad É level É muito rápido Gente Para o pad Level é muito rápido A atualização máxima Aqui já colocou A atualização máxima Então vamos colocar Pronto Aqui sim Agora Pre-grade máximo Vamos só esperar Aqui A onda Não Vamos esperar Dar 900 Aqui Mais um Pre-grade Mais uma onda Quer dizer Ele dá Para a gente Colocar mais um Aqui Então De início É 2,99k Dano Já está 911k Com Simplesmente Com O Buff Vamos lá Pronto Já foi Vamos lá Pronto A atualização máxima É 2,57 Milhões Mais o Runge 100 Segundo por Ataque 7 E no caso Já Simplesmente Isso quer dizer Que com Uma habilidade especial Amei demais Os personagens Se vocês não gostaram Se vocês gostaram Comenta nos comentários Deixa o like Ativa o sininho O ataque é muito bom Olha o ataque Gente O ataque é muito bom Então deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Para mais vídeos De A Estátua de Defense Se gostaram do vídeo Já deixa o like E quando vem mais atualização Isso ajuda demais E é isso Valeu Até a próxima Tchau